O gênero final é oitavão rebatido. No final da cantoria vou sustentar o batido. Você que dá alegria, tempo é tão garantido. O som da viola santa forçando o pé da garganta, tanto toca como cantando oitavão rebatido. Pois essa minha garganta me faz cantar espremido. O coração está bom, mas o cocó está doído. Mesmo assim eu vou levar a forçando, tento agradar. Como consigo cantar noitavão rebatido. Você que dá alegria, tempo é tão garantido. Você que dá alegria, tempo é tão garantido. Você que dá alegria, tempo é tão garantido. Nossa vida é um duelo e pra ter melhor eu duvido. Cantar pra um povo belo, amado, digno do impenso. E vencido pela bênção de Jesus, que faz o sinal da cruz. Cada vida é uma luz no oitavão rebatido. De nada, diga aí um deduz e eu voto no seu partido. Pois peço força a Jesus e a Messias prometido. E você ainda é novo, peça a Deus e peça ao povo. Que para ganhar de novo no oitavão é batido Com feridas e do povo eu vou levando partido Pra o ano tendo de novo eu vou votar prevenido Quando é na organização o mais barquinho do meu irmão Que para São Sebastião no oitavão é batido Esse chute é campeão e que é poeta de sentido Com outra neta na mão e vai votar no meu partido Não vai pedir no pinico que de poesia é rico E se eu fosse igual a Chico no oitavão é batido Cantando contigo eu fico atendendo esse pedido Com você me comunico pra ficar desfalecido A mente caça repente dentro do crânio da gente Pra sacudir pela frente no oitavão é batido Se ele é inteligente fico bem agradecido Quem está na nossa frente sei que ele é garantido Alexandre inteligente que é da terra da gente Orando em São Vicente no oitavão é batido Na mensagem do repente eu tento ser mais punido Pelo que tiro da mente o meu papel garantido Aqui fiz um compromisso Mesmo sem ter ribuliço Me esforçando o passo Isso no oitavão é batido Adelso no sacrifício O poeta é prevenido Ele pede tudo isso Porque ele é garantido É de carro e gasolina Entenda essa medicina Que é doutor de oficina No oitavão é batido Vamos aplaudir Marcos Nicandro e Antônio Gomes